Agosto já está no fim, como foi esse mês pra você? Por aqui é hora de mostrar quais foram os produtos que eu mais usei nos últimos dias. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo com as suas amigas e capricha no like. Seu joinha é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, clica aqui embaixo no botão de seja membro, que eu vou amar ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir mais um favor, já deixa aqui pra mim o seu comentário. Me conta qual foi o seu produto preferido de agosto. Pode ser um produto de maquiagem, um produto de cabelo, pode até ser um produto de limpeza, uma série que você assistiu, um filme, qualquer coisa. Deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. E por falar em série, fica até o final do vídeo, porque eu também vou dar dicas de algumas séries que eu assisti esse mês, que eu tenho certeza que você vai amar. Vou começar então meus favoritos falando de um produto que foi lançado no mês passado, no finalzinho do mês passado e não deu tempo de eu colocar nos meus favoritos de julho. Foi um iluminador soltinho da Boca Rosa. Já tem resenha dele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição pra você ver depois. Esse iluminador, ele é tudo de bom. Tudo de bom. Eu comprei, assim, meio sem saber o que esperar, sabe? Não tava com muitas expectativas e eu me surpreendi demais, porque ele é lindo. A cor dele é maravilhosa. Essa cor aqui que eu comprei é a Flash, que é mais puxada pro champanhe. E é muito lindo. É um iluminador bem sofisticado, bem chique. Ele é muito pigmentado. Fica lindo também se você usar como sombra. Também pode ser usado no corpo, né? Pra iluminar aqui o colo, dependendo da roupa que você tá usando. Então, é um iluminador mega versátil e é um potão de iluminador. Vem muito produto aqui. A embalagem, parece que não tem a embalagem do pó da Boca Rosa. Então, pensa na embalagem do pó da Boca Rosa, só que com o iluminador. Vem muito produto, acho que são 8 gramas, né? 8 gramas de iluminador aqui. Então, tem muito produto. Muito lindo. As outras cores eu também vi. Tem um mais puxado pro rosê, tem um mais puxado pro bronze. Todas as cores são lindíssimas. E eu tenho certeza que esse produto aqui já tá fazendo muito sucesso, vai fazer ainda mais sucesso. Porque é muito, 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 muito lindo. Tô usando demais. Já tá ali entre os meus produtos preferidos da marca da Boca Rosa Beauty, com certeza. Vou falar agora de um produto que não é lançamento, mas que eu usei demais agora em agosto. Que é esse batom em bala aqui, né? Apesar de eu não usar tantos batons em bala assim, mas eu usei demais esse batom. Que é o batom 33 da Miss Rosé. Miss Rose, eu nunca sei falar o nome da marca. Eu nunca sei se é Miss Rose ou Miss Rosé. Ele é um batom antigo, ele não é novo, mas ele é muito lindo. Ele tem esse tonzinho aqui, mais puxado pro nude, sabe? Eu vou até fazer um swatch aqui pra você ver, tá vendo? Ele combina com todo mundo. É aquela cor bem versátil, aquela cor bem coringa. A embalagem dele é linda, tá vendo? É uma embalagem que brilha assim, parece ouro, né? É muito, 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 muito linda. E eu usei demais. Não me pergunte por quê. Porque eu tenho esse batom há muito tempo. Eu tenho esse batom há anos já. Eu já tava ali, né, na minha gavetinha há muito tempo. E eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Eu comecei a usar. Tô usando ele em várias maquiagens, né? Justamente porque ele tem esse tonzinho mais de nude. Combina com várias maquiagens. E toda vez que eu uso, as pessoas me perguntam que batom eu tô usando. Então, é um batom lindíssimo, maravilhoso. Vale super a pena. Se você encontrar, eu sei que ele é um pouquinho difícil de achar. Mas se você encontrar, vale cada centavo. Porque é muito lindo. É um batom mate. Então, ele vai durar a vida toda. Você pode escorrar o dente. Pode fazer o que você quiser. Pode comer, que ele não vai sair. É muito lindo. Ah, é importante dizer, tá? Ele é aquele mate que não resseca nos lábios. Então, você pode passar. Ele não vai ressecar. Não vai borrar, né? Tem batom mate que é difícil, que borra. Aí, você não consegue tirar. Não é o caso desses aqui. Ele também não vai marcar, né, nos lábios. Então, assim, só coisas boas pra falar desse batom. Temos mais lançamentos aqui nos favoritos de agosto. Que é um lançamento que, olha, eu amei também. Me surpreendi. Que é o Aqua Tint da Mari Maria. Também tem resenha dele aqui no canal. Também vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir. O Aqua Tint, ele nada mais é do que um lip tint, né? E eu não sou fã de lip tint. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu não gosto. É um produto que eu não gosto. Eu não acho que ele é confortável. Eu não gosto da textura que ele deixa. Faz meleca. Mas o Aqua Tint, esse produtinho aqui, ele tem um diferencial. Que ele seca nos lábios. Então, quando você passa, segundos depois ele seca. E é como se você estivesse usando um batom, um lip balm. Não fica com aquela textura de lip tint, sabe? Então, eu amei. Realmente me surpreendi muito. Tem muitos componentes aqui de cuidado pros lábios. Então, realmente é como se você estivesse usando um lip balm. Porque você sente que seu lábio tá meio hidratado, né? Você sente que o produto tá cuidando mesmo dos seus lábios, sabe? Ele é super pigmentado, mas você pode construir camadas. Você pode intensificar, né? Pode deixar ele desde o clarinho até se você quiser usar ele um pouquinho mais forte. Dá também pra usar. Então, eu amei. Essa cor aqui que eu comprei é a Cherry. Que ela fica um pouquinho mais puxada pro rosa. E ele tem uma duração muito boa. Se você passar de manhã, vai chegar à noite. Você ainda vai tá com uma corzinha nos lábios, sabe? Então, eu amei. Já é meu lip tint preferido, tá? Isso eu já posso garantir pra você. Já é meu lip tint preferido. Justamente por ele secar e não ficar com essa textura de lip tint. Maravilhoso. E temos um lançamento da Bruna Tavares. Que é a BT Brow Fix. É uma máscara pra fixar as sobrancelhas. Então, é aquela máscara que a gente usa. Depois que a gente preenche, sabe? A gente passa a máscara pra deixar os pelinhos no lugar. A gente também pode usar sem nada, né? Hoje, por exemplo, eu tô usando sem nada. Só a máscara mesmo. E o pelo fica no lugar. Ela modela. Ela penteia. Ela define. Então, assim. É uma máscara que traz vários benefícios. Ela é incolor, né? Então, ela realmente tem essa função. Ela não traz cor pra sobrancelhas. Ela não vai preencher no sentido de dar cor. Mas ela vai ajudar a definir. Ela vai pentear. Vai deixar tudo no lugar. Então, ó. Eu posso passar o dedo que o pelo não vai sair do lugar. Tá vendo? Então, é muito legal. Pra quem tem dificuldade aí de pentear a sobrancelha, né? De deixar tudo no lugar. Deixar ela definidinha. Desenhadinha. Esse produto é muito legal. O pincel dela é muito fácil de usar. Ele tem seda de vários tamanhos. Então, só de você fazer isso daqui, já vai penteando. Já vai desenhando. Então, é um produto muito bom. Muito legal. Eu amei essa máscara pra sobrancelhas. Agora, eu tenho um produto pra falar de cabelo. É um produto gigante. Que é o quê? A minha escova secadora da Britânia. Eu não lembro se eu já coloquei em favoritos aqui. Mas eu achei bacana de trazer. Porque eu só tô usando isso aqui pra secar meu cabelo. Você já deve ter visto, né? Alguma blogueira. Alguma influenciadora falar. Ou talvez alguma amiga sua. Alguma parente, né? Porque isso aqui virou, assim... Uma febre. Todo mundo tá usando. Eu comprei a minha no começo do ano. E no começo do ano, eu ainda tava com o Mega Hair. Eu tirei o Mega Hair em maio. E aí, quando eu tava com o Mega Hair, eu tava usando. E eu não tava, assim, achando que tava fazendo muita diferença no meu cabelo. Como todo mundo fala. Aí, eu tirei em maio. Continuei secando meu cabelo com o secador. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a usar só essa escova pra secar meu cabelo. E é incrível como realmente, assim, facilita demais, né? Você seca seu cabelo muito mais rápido. Isso é fato. Você sente que o seu cabelo fica muito mais bem tratado do que se você estivesse secando com o secador. Porque ela tem vários benefícios. Tem, quer ver? Tem, ó... Preserva a umidade natural dos fios. Elimina frizz. Então, ela é perfeita pra alisar, modelar, pra dar volume. Tem uma tecnologia de calor. Então, tem várias coisas aqui. Vários benefícios. É impressionante. Parece que eu saí do salão, sabe? Parece que eu fiz escova no salão, né? O cabelo fica bem modeladinho. Especialmente no meu caso, né? Que eu tô deixando o cabelo crescer. Então, ele taca um pouquinho de ponta. É ótimo porque disfarça, né? Não fica aquela ponta espigada, né? Se eu tivesse secado só com o secador. Então, é maravilhoso. Poupa um tempo, assim, precioso da gente. Então, se por acaso você ainda tá na dúvida, sabe? Compro ou não compro. Aproveita. Se tiver alguma promoção, vira e mexe. Essas escovas entram em promoção. Vale cada centavo. O diferencial dessas aqui, da Britânia, quando eu comprei, é que ela é bivolt, né? Eu recomendo, né? Se você quiser procurar alguma escova, eu acho que hoje em dia já deve até existir mais modelos de outras marcas que também sejam bivolt. Porque aí você pode levar pra onde você quiser. E vale muito a pena, porque é demais e nem é tão pesado assim, sabe? Nossa, eu tô amando secar meu cabelo com essa escova. Bom, vamos falar então das séries, né? Que eu prometi. Esse mês eu assisti os novos episódios de Casamento às Cegas. Foi uma série que fez muito sucesso no ano passado. Na verdade, é um reality, né? Caso você não saiba, Casamento às Cegas foi um experimento, né? Um reality. Feito nos Estados Unidos, com mulheres e homens, pra ver se formavam alguns casais. E eles se relacionavam apenas ouvindo a voz um do outro, né? O objetivo era mostrar que a aparência não importava no primeiro momento, né? Que o mais importante era ver a personalidade, né? Os gostos, se batia. E aí, de fato, formou ali alguns casais, teve algumas confusões. E aí eles fizeram três novos episódios pra mostrar como é que tá a vida deles dois anos depois de tudo isso. E assim, quando saiu, eu falei, ah... Né, não sei, vai tá tudo lindo, maravilhoso, só que o babado é forte. O babado é forte, tem muita confusão. Muitas das brigas lá que aconteceram há dois anos ainda estão em tona, ainda vai vir. Então, assim, prepare-se. Se você gostou de Casamento às Cegas, assiste esses novos episódios. Porque tem muita briga, como eu falei, tem muita confusão. E o que eu achei bacana é que a gente muda de opinião, sabe? Tem algumas personagens... Eu não vou entrar em detalhes, né? Pra não dar spoiler e estragar aí o seu momento, quando você estiver assistindo. Mas tem algumas personagens que a gente não gosta quando a gente assiste os primeiros episódios. E agora a gente tem a oportunidade de ouvir o lado delas, né? Dessas personagens e perceber que a gente tava errado o tempo todo. Então é muito legal como a gente muda, né? Como a gente tem a oportunidade de ver o outro lado. E o contrário também acontece. Personagens que a gente achava muito legal, a gente percebe que elas não são tão legais assim. Então vale super a pena assistir. E aí eu vou falar de outra série que eu também não lembro se eu já indiquei aqui no Favoritos do Mês. Eu acho que não. Que é uma série chamada Filmes que Marcaram Época. Saiu agora recentemente, a segunda temporada. Eu já assisti. E aí, né, como o nome diz, Filmes que Marcaram Época fala sobre filmes clássicos. E nada mais são do que documentários, né? Cada episódio fala sobre um filme que fez muito sucesso, que de fato marcou época. Nessa segunda temporada, tem filmes como De Volta pro Futuro, Forrest Gump, Uma Linda Mulher, Jurassic Park. E acho que são isso. São quatro episódios. E aí é muito bacana porque você vai vendo curiosidades, né? Eu gosto muito de documentário. Eu acho muito legal porque você consegue saber mais, né? Tanto de filmes quanto de qualquer coisa. Eu realmente gosto muito de documentário. Esses filmes, né, que entram aí nessa série de filmes que marcaram época, sempre tem muito perrengue. Então, sempre o orçamento tá curto, sempre dá algum problema no meio do caminho, sempre eles queriam um ator e o ator não quis, e aí deu tudo errado. Então, é muito legal ver da ideia inicial que eles tinham pro que virou, sabe? Então, é muito louco, vale super a pena. E realmente são filmes, né? Se você tem ali a minha idade, né? Ali 30, 40. São filmes que realmente fizeram muito sucesso, marcaram a nossa infância. Então, é muito legal ter também essa outra visão, sabe? Quero muito saber o que você achou dos meus favoritos. Quero saber também se você já assistiu essas séries que eu falei aqui. Conta pra mim nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita e clica também no botão de Seja Membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.